Tura Mall, aqui em Miami. E hoje é o lançamento do perfume Balm Shell. E daqui a pouquinho eu vou entrevistar a linda a linda top model Adriana Lima. Me aguarda, hein? Tura menina é uma gata. Que orgulho que nós temos de você. Ai, eu tô muito contente de estar aqui representando o Brasil. Ai, que linda é ela, gente. E você? Você é tão bonita. Muito obrigada. Dê-me sobre sua experiência com a Victoria's Secret. É a experiência mais incrível e a empresa mais incrível que eu trabalho e eu estou muito orgulhosa de conseguir fazer isso. E é muito divertido. E é muito divertido. Dê-me aqui. É, Nil? Fala pra gente. Quais os seus planos pro futuro? Olha só. Por enquanto eu só foco na minha carreira de modelo. Aqui ainda continuo tendo meu contrato com a Victoria's Secret nos próximos cinco anos e só quero focar nisso por agora. Quem sabe no futuro talvez serei atriz ou música, alguma coisa assim. Mas por enquanto, modelo. Então tá um imenso prazer entrevistar vocês duas. É um imenso prazer estar aqui e entrevistar vocês dois. Vocês são bonitas. Boa sorte a vocês. Obrigada. Que linda, de nada. Tchau. 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 Tchau.